Ok, voltamos para mais uma participação muito especial aqui na AgroTins 2021. Nós vamos entrevistar agora o Tiago Oliveira Bandeira, ele é engenheiro ambiental, doutor pela Unicatólica, e vai falar sobre o uso sustentável da água na agricultura. Primeiramente, Tiago, muito obrigado por sua participação. É um tema muito, mas muito importante que a AgroTins abre espaço para discussão, não Tiago? Com certeza, a água hoje tem ligação direta com a produção agrícola, especificamente a irrigação, certo? Então, hoje em dia, nós temos regiões que têm chuva com capacidade para atender as necessidades agrícolas e outras regiões que não têm essa capacidade. Daí a necessidade de se dar atenção ao quesito irrigação. É inevitável falar hoje dos conflitos associados à irrigação, das quantidades de água disponível e das quantidades captadas. E, observando hoje, é interessante comentar a respeito do papel do Estado do Tocantins na sua perspectiva estatal, de regulamentar esse tipo de uso no campo agrícola. Observa-se hoje que o Estado já tem, de modo muito maduro, instrumentos que são utilizados para se fazer a gestão das águas com o objetivo de chegar a uma produtividade ideal e sempre crescente no campo agrícola. A gente pode citar vários instrumentos. Então, monitoramento da qualidade das águas e das vazões, que são extremamente importantes. As secretarias de governo, como o SEMAR, mantêm uma equipe monitorando as quantidades e a qualidade de água de todo o Estado, em vários pontos, e disponibilizando para a sociedade. Nós temos também o próprio órgão de governo, NaturaTins, responsável por emitir as outorgas de uso de água, que são documentos em que o produtor agrícola solicita a autorização para se captar água em uma quantidade específica. Temos também os estudos técnicos, os planos de bacias desenvolvidos pela SEAGRO em parceria com a SEINFRA. Então, regiões dos rios como o Rio Formoso, no sul do Estado, o Rio Manuel Alves, no norte do Tocantins, como Lontricorda, são rios que possuem estudos técnicos com dados de vazão, qualidade de água, por exemplo, disponibilizados à sociedade para que os produtores, os agrônomos, os técnicos tenham acesso à informação necessária para se aliar, conhecimento científico, técnico, ao campo e se ter uma boa relação de uso da água, se consiga ter uma boa performance quando o assunto é irrigação, uma alta produtividade. Ok. Tiago, eu vou aproveitar um pouco mais do seu conhecimento aqui para a gente falar dessa fonte de vida que é a água, né? De extrema importância nas nossas vidas, na manutenção das nossas vidas. E, nesse sentido, por meio da água, da chuva, pode-se irrigar plantações e servirem de alimentos para os seres humanos. Eu queria que você falasse, Tiago, por favor, qual a relevância do uso inteligente e responsável da água para fazer com que o Tocantins aumente ainda mais a sua produtividade? A gente conhece, a gente sabe hoje que o Tocantins tem uma grande parcela do seu uso de água quantitativa associada à irrigação. Mais de dois terços do quantitativo de água que é captado hoje se respeita à irrigação. Então, nós temos hoje tecnologias que podem ser utilizadas no campo relacionadas à irrigação. Nós temos isso para o grande produtor. O pequeno produtor, ele, a gente sempre comenta da necessidade de não dispensar assessoria técnica, científica, né? Assessoria dos especialistas, tanto no campo de mercado privado como os agrônomos, os engenheiros, ou então até na área pública, né? A extensão rural do órgão Rural Tins, por exemplo, para se ter uma maior eficiência na sua produtividade. Cada tipo de cultivo tem que considerar, por exemplo, a quantidade de água necessária para se ter uma boa produtividade. Cada região tem que considerar a quantidade de chuva recebida, né? Nós temos regiões diferentes no nosso estado de Tocantins no que se refere ao regime de chuvas. Isso é fato. Então, hoje, o grande papel do que se observa hoje é que existem profissionais qualificados, existe o estado com uma força-tarefa e, assim, como uma estrutura de governo direcionada para dar todo o suporte técnico, né? Para que se tenha os resultados, enfim, as quantidades de produção de safra sejam alcançadas, né? As receitas, né? Sejam efetivamente realizadas no que se refere à produção agrícola, né? A cada ano aqui no estado. Ok. Mais uma pergunta. Eu gostaria que você falasse também. Os produtores, eles são responsáveis por boa parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Eu falo dos agricultores familiares. Tiago, qual a importância do uso correto da água no cultivo de alimentos e também para a manutenção das lavouras? Basicamente, a água tem ligação direta, então, com o sucesso. O sucesso da cultura. Você tem, por exemplo, vou te citar um exemplo, a agricultura de vazante. Aqui a agricultura que geralmente é realizada pelo pequeno agricultor na faixa de terra que margeia os rios ou margeia os reservatórios. Essa faixa de terra, geralmente, ela tem água em período do ano e não tem água em outro período do ano. O tipo de irrigação utilizada pode, sim, contribuir para o sucesso da cultura. Então, por exemplo, irrigação do tipo superfície em sulco, por exemplo, que vai envolver você irrigar uma faixa de terra que vai margear as linhas, as linhas do plantio. Pode, sim, contribuir para um sucesso. No plantio, entretanto, eu volto a frisar que, hoje em dia, em pleno ano já, já de 2020, a gente observa que a necessidade de aliar conhecimento científico, estudo científico com o plantio. Continuo batendo nessa tecla de que a esfera governamental está aí, com toda essa infraestrutura. O mercado também tem profissionais especializados já, o Estado já tem mais de 30 anos aí. E a grande questão é essa. O suporte técnico tem que estar sempre aliado ao cultivo agrícola. E a conscientização? Com certeza, pois a água é um recurso natural. Ele é renovável. Então, assim como você falou, os alimentos estão na nossa mesa em razão da existência desse recurso natural que propicia o cultivo agrícola. Hoje em dia, grande parte das áreas que são produtivas são produtivas em razão da existência da água. Onde não chovia, passou a ter água em razão dos projetos de canalização, da engenharia sendo aplicada a sistemas de irrigação e assim por diante. Então, é por aí. Realmente, a preservação, o cultivo agrícola e os alimentos na mesa de todos vão depender dos bons da água. Tiago, muito obrigado pela verdadeira aula que você deu aqui para a gente. Eu que agradeço. A AgroTins volta com mais informações e eu devolvo agora para o estúdio e retorno durante a programação com muito mais assuntos aqui na nossa AgroTins 2021. A AgroTins 2021